Olá pessoal, aqui nós vamos mostrar para vocês passo a passo como tirar todas essas peças temos aqui já esse sisteminha de centrifugação, esse aqui é um sisteminha de centrifugação, de embreagem vocês tem essa mola que vai aqui dentro colocada na mecânica, deixa eu mostrar para vocês ela colocada na mecânica que está aqui fora da máquina, não na mecânica que está na máquina, mas na mecânica que está do lado de fora já vamos pegar uma mecânica e dar uma mostrada para vocês aqui mais claro e mais prático olha aqui, aqui você vai ter aqui pessoal a base certo, depois da base vai uma chaveta colocada aqui essa chaveta que costuma pular certo, em cima dessa chaveta, eu até vou colocar aqui, depois eu tiro aí você tem esta mola, certo, e aí você tem este copinho aqui, que vai aqui, certo, este copinho tudo bem, e aí depois deste copinho você tem esta peça, este arquinho aqui, que vai aqui, desse jeito esse dentinho vai para cima, tá, quando a peça está assim, vai se virar, vai ficar para baixo, olha aqui tá, vai para o lado dos dentes, todos os dentes para cima, e agora, por final, você tem esta, este copinho aqui que se encaixa certinho ali, que é o que faz a função importante ali, quando a sua máquina vai trocar você troca aqui, lavar para centrifugar, ela puxa e este arquinho gira, olha aqui, vem para cá, olha aí ó, agora vai baixar, ó, observe que este dente é baixo e sobe, olha aqui, subiu quando a máquina vai entrar no processo centrifugação, centrifugação, aciona a bomba e isso aqui some para lá aí ele afasta a polia, entendeu, esse, entendo como que funciona, olha aqui, os dentes estão altos, certo então esta polia, encaixa nesses dentes ali, observem bem, talvez nunca ninguém fez um vídeo assim olha aqui ó, encaixou ali, tá, agora, na hora que vai rodar, tem que rodar tudo junto, certo mas quando estes dentes aqui, levam para lá, entendeu, a polia fica livre, daí a máquina fica para lavar, certo, para lavar tá, e daí quando você observar que sua máquina está fazendo um crack, crack aqui ó, vai lavar, faz isso aqui ó é estes dentes aqui, é estes dentes que estão raspando, por quê? pode acontecer que esta peça não esteja trabalhando aqui direito ó, tá, esta peça aqui, este bracinho aqui ó pode não estar trabalhando direito, tá, se não estiver certo, não estiver puxando o suficiente ou se a mola, esta mola aqui ó, que está aqui na mecânica, não está legal, está muito comprida ele vai não mudar assim ó, ou de repente o problema pode estar ainda nesta outra mola que está aqui debaixo, nesta aqui ó, tá, que as vezes é muito raro, mas pode acontecer de ter que trocar mas é muito raro, tá, mas vou mostrar para vocês outro, outro motivo que acontece aqui porque a máquina fica, crê, 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 quando está lavando, tá, ela faz assim trin, 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 muito rápido, né, quando está lavando, gente, olha aqui, isso aqui ó, muitas vezes ele é duro, entendeu, e a mola puxa, mas ele não vem direito, então você observa em todas as máquinas, quando acontece isso, observe gente, muita gente não sabe mas eu estou ensinando, olha aqui, tem uma, uma quininha aqui ó, ó, aqui ó, aqui ó, tá tem o ressalto aqui, vai ter uma quininha comprida, de todo o comprimento aqui, de altura, desde aqui até lá embaixo, essa quininha, dá para pegar com o estilete e tirar ela, aqui ó, corta assim, tá, aqui tem outra, a parte da fresta aqui ó, do lado da valetinha aqui ó, tem outra aqui ó, corta ela, raspa ela, tira ela, aqui tem outra, então quantas tem? uma, duas, três, quatro quininhas, dessa aqui ó, tá, observe onde ela está, tem essa aberturazinha aqui, certo, do lado de lá da aberturazinha, não é do lado de cá, essa perninha não pode tirar, tá, é aqui ó, tá, você pega um estilete, corta isso aqui, uma ponta de uma faquinha, a fia bem tira, é plástico, sai, tira essa quininha, tira essa quininha, tira essa quininha, a máquina para com aquele negócio de ficar rinchando, ou então, muitos casos, você tem que ir lá, aqui ó, deixa eu explicar para vocês, mostrar bem claro, não vai ficar dúvida para ninguém, a galera que está em casa aí, enquanto a pandemia está atacando, a galera que está em casa, vai poder fazer suas máquinas sim, porque a gente não vai desistir, a gente vai tentar ensinar para vocês, beleza, olha aqui, tua máquina está colocada aqui, certo, vamos apertar um pouquinho aqui, só para mostrar, ó, a máquina está lavando, trim, 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 certo, faz barulho, mais ou menos assim, ó, a máquina vai fazer isso, entendeu, aí você vai lá, pega uma chave 13, já, não esquece que a chave é 13, tá, pega a chave 13, vai ali galera, ó, a frouxa, não aperta, não aperta, tá, a frouxa, mais ou menos, meia volta, 90 graus, liga a máquina de novo, tá, se ainda tem algum barulhinho, dá mais um, quase, mais 90 graus, então vai dar 180 graus, mais ou menos, tá, só não esqueça o seguinte, ela vai parar, não vai fazer mais barulho, 100% certeza, agora tem uma coisa, pode acontecer dessa porca cair se ela ficar muito na ponta, então se você tiver que afrouxar isso aqui, fazendo com a chave 180 graus, pode acontecer dessa porca acabar caindo, daí cai até essa polia, então você observa, se você ver que ela ficou frouxa, você pega um super bonde e coloca ali, ó, um super bonde, coloca na pontinha, só para colar a pontinha da porca ali, para ficar firme, para não ter perigo de ela cair na hora que está lavando, porque é muito fácil de você dar 180 graus aqui, e a porca acabar caindo, e você nem vai perceber, vai ouvir o motor trabalhando, e isso aqui está no chão, pode cair a polia, cair a porca, cair a polia, cair a correr, que você não vai ter certeza do que está acontecendo, beleza, então se fizer isso, você faz, afirmou ela, deu uma meia volta, qualquer coisa, dá mais meia volta, e aí coloca uma gotinha de super bonde aqui na pontinha, tá, para você poder ter certeza na ponta do parafuso, não na polia, porque essa polia aqui ela é móvel, tá pessoal, ela tem que fazer isso aqui, ó, quando a máquina troca de lavar para centrifugar, ela vai fazer esse movimento, ela desce um pouquinho no caso, certo, então coloca uma gotinha de super bonde ali, ó, pronto, ela não vai te dar mais problema, certo galera? E aqui galera, vamos continuando, vou tirar essa mola, ou essa trave, essa trave vocês precisam saber como tirar ela, aqui, vira ela para cá um pouquinho, tá, sentido horário, aí ela folga, ela solta aqui, ó, se você pegar ela e tentar tirar aqui, ó, ela nunca vai sair, então você faz isso aqui, puxa ela no sentido horário, ela sai, faz ela voltar um pouquinho, andar um pouquinho, e puxa para cima, ela sai, observe no colocar, certo, se errar a posição, não vai se encaixar as peças, então tem que colocar posição exata, eu sempre digo pessoal, quando vai desmontar alguma coisa que você não tem experiência, não sabe, não conhece ainda, a melhor coisa é usar uma caneta, e ir marcando, se você for marcando tudo, você vai ter uma facilidade muito grande, para montagem, porque se você não, não marcar, e se você não tem conhecimento, você não vai conseguir, então a melhor coisa que tem, é anotar tudo, agora, eu quero mostrar para vocês, como usar, aqui, o sacador aranha, nós não vamos sacar essa mecânica, mas vamos mostrar, como usar, sacador de mecânica, de mecanismo, como você quiser dizer aí, esse aqui eu chamo de aranha, primeira coisa, você tira, essa porca dele aqui, ó, até em cima, tira fora, tira ela, essa é a porca central, única porca que usa no sacador aranha, esse aqui é bom, porque ele é com rosca grossa, então ele é muito rápido, com rosca fina, você demora bastante tempo, tira as buchas, né, que é uma contra porca, só para aumentar o espaço, para ficar mais liso, para rodar, tira essa parte de dentro, solta o sacador para um lado, e tenta, colocar isso aqui, ali, ó, gente, pode ver que esse sacador, eu cortei uma ponta dele, ó, pode ver que ele tem um bico aqui mais curto, eu cortei, porque ele não se encaixava em algumas mecânicas, então eu cortei, para ficar mais fácil de trabalhar, agora você coloca ele assim, deita ele, deitado, e leva ali no lugar onde estava a trave, que é o pino mais fino, dá mais espaço, leva lá, e tenta virar, tá, tenta virar ele, vai forçando um pouquinho, se ele não virar, se ele não quiser virar, você tem a opção de dar umas batidinhas, certo, vira para um lado, para o outro, onde der mais folga, entende, olha aqui, vai virando, pode ser que ele entre sem ter que bater, mas se ele não entrar, você pode dar umas batidinhas, e como eu estou explicando, algumas, alguns deles, você tem até que cortar a pontinha do bico dele, porque alguns não dá bem certo, então se não der certinho, não encaixar ali, vocês cortam a pontinha dele com esmeril, ou com um policorte, ou com uma maquita, né, com disco de aço, olha aqui, eu vou dar uma batidinha para ele virar, olha aí, encaixado, se vocês não fazer isso, infelizmente não consegue encaixar, agora encaixou ele aí, beleza, agora se torna tudo mais fácil, agora é só colocar o corpo dele em cima, aqui, encaixar nos quatro pezinhos da máquina, colocar o rolamento, que eu fiz uma bucha aqui, uma bucha para ajudar a rodar mais fácil, porque só na porca ela raspa aqui, então eu tenho que colocar isso aqui, e sempre passar uma graxa, colocou ali, agora pode apertar, certo, no próximo vídeo, nós vamos sacar a mecânica para mostrar para vocês, muito obrigado então galera, e até o próximo vídeo, mas é assim que funciona, até mais, tchau, ah, não esquece, se inscreva no canal, deixa o seu link, o seu like, aliás, se nós vamos agradecer, muito obrigado, a todos vocês, até o próximo, tchau.